Uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial diz que a exigência de comprovante de vacina é inconstitucional e determina que isso não pode ser motivo de demissão por justa causa no trabalho. O documento define ainda que para assegurar a preservação das condições sanitárias, os empregadores podem oferecer testagem periódica da Covid-19 e estabelecer políticas de incentivo à vacinação.